As pessoas muito me perguntam como acabar com as rugas ou como prevenir as rugas ou como não deixar que as rugas piorem que elas se agravem ao longo dos anos porque você já percebeu, passaram-se os 25 anos de idade as ruguinhas começam a aparecer é claro que se nós tivermos bons produtos produtos que contenham, por exemplo, substâncias que conseguem estimular fortemente o colágeno e os dipeptídeos colagênicos do sustente C fazem isso e como o nome já diz, sustente C também vai conter vitamina C estabilizada então se você tiver um produto que reúne esses dipeptídeos colagênicos mais a vitamina C então são duas substâncias potentes estimulando a produção de colágeno então os anos vão passando a nossa pele vai precisando de ajuda e que ajuda que a gente pode dar para a nossa pele esses bons produtos que são feitos com seriedade são feitos com conhecimento técnico eu estou aqui com o meu sustente C o meu sustente C já traz aqui na caixinha aqui do lado de fora 90% dos voluntários que utilizaram o sustente C disseram que houve um aumento na firmeza da pele e quando eu olho aqui atrás na foto das rugas o pessoal da produção põe essa imagem aí de uma das voluntárias que utilizou o sustente C pró-colagên o pessoal da produção pediu para eu frisar o sustente C pró-colagên usou por 28 dias olha a pele antes e olha a pele depois do uso do sustente C pró-colagên então você que viu essa pele deve estar se perguntando que mágica é que o sustente C pró-colagên fez? não fez mágica ele fez colágeno ok? como que a gente faz para a gente utilizar o sustente C pró-colagên a gente faz o seguinte a gente vai pegar ele aqui já estou com o meu então ele vem nessa embalagem que você viu depois ele vem nessa outra embalagem aqui a embalagem de fora protege o produto então vem nessa embalagem a noite após higienizar a pele você aplica o seu sustente C testa, área dos olhos, código de barra, bigode chinês, marionete, lines, rosto todo do que sobrar na mão ou até se você quiser gastar um pouquinho mais aplica no pescoço também e vai dormir ok? dorme com ele pela manhã quando você acordar então você acorda, você levanta você higieniza a pele de novo pode usar aí uma água micelar, uma água mineralizante não importa higieniza a pele e aplica novamente o seu sustente C aplicando o protetor solar logo em seguida tá bom? vamos testar o produto então estou aqui com o meu produto tá aqui o sustente C quero dizer uma coisa pra vocês como o sustente C ele contém contém derivados de resveratrol um tipo de resveratrol ele é levemente a corzinha dele é levemente amareladinha parece chazinho de camomila tá aqui na minha mão vamos massagear massageia, é gostoso é hidratante protege bem a pele a pele fica hidratada protegida porque pele desidratada pele ressecada quando a gente deixa a pele ressecada essa pele vai envelhecer mais rapidamente isso não é legal, né? como ele é destinado a sustentação da pele sustente sustentação agora com diperpetídeos colagênicos então ele precisa ser um pouquinho mais hidratante combinado? então ninguém mais precisa ter ruga fora da hora porque chegou o sustente C pró-colagênico eu sou Maurício Pupo sou farmacêutico cosmetologista trabalho na criação e no desenvolvimento destes produtos da Adatina aqui e quero falar uma coisa pra vocês se você não estiver encontrando os produtos da Adatina aí na sua farmácia de preferência na farmácia de manipulação onde você costuma fazer as suas formas é só você encomendar você chama ali o responsável chama o farmacêutico faz uma encomenda e aí então logo logo eles entram em contato conosco e mandam e nós mandamos o produto aí pra sua farmácia de preferência você pode comprar então os melhores dermocosméticos do mundo até a próxima pessoal a próxima E aí